Quando vais estar com o Miguel? Boa Nova responde sem rodeios. Tatiana Boa Nova fez mais uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores no Instagram. Esta quinta-feira, 12 de janeiro, a ex-concorrente do Big Brother foi questionada, Quando vais estar com o Miguel? Quando ele quiser e estiver disponível para, atirou a Nortanha. Gosto de dar às pessoas o tempo que elas precisam. Não gosto de me sentir uma sanguessuga. Gosto muito do Miguel e quero estar com ele. Mas entendo que estaja numa fase complicada em termos de tempo, tem muita gente em cima dele. Foram quatro meses fechado e quando é para estar com alguém gosto que seja sem pressão e com vontade de ambas as partes e disponibilidade para tal. Acrescentou. Portanto, quando ele estiver disponível, com tempo e cabeça havemos certamente de estar juntos, rematou. Tchau. Tchau.